do biométrico terminal, portanto, aperte o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor, observando-se a presença computada. A presidência dos teus do parágrafo 1º do artigo 152 do regimento interna dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas a apreciações do plenário. Projeto de lei de número 2756, barra 2021, em segundo turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre proibição das instituições financeiras de realizarem publicidades, ofertas e celebrações de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagem a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos ativos e inativos vinculados ao INSS, ao IPSEG, no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Parecer sobre emendas de número apresentada em plenário ao projeto de lei de número 2756, barra 2021. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, relatório de autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto em epígrafo dispõe sobre a proibição da instituição financeira de realizar publicidade, oferta, celebração de crédito consignado por ligação telefônica, obrigativa de mensagem a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos ativos e inativos vinculados ao INSS, ao IPSEG, no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. A proposição foi aprovada no primeiro turno da forma do substitutivo número 1, apresentada pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Na fase de discussão do projeto de segundo turno, foi apresentada em plenário a emenda de número 1, que agora vem a essa comissão para receber o aparelho nos termos do 2º artigo 188 do Regimento Interno. Conclusão. Em fase de exposto, opinamos pela rejeição da emenda número 1, apresentada em plenário, em segundo turno, do projeto de lei de número 2.756, barra 2021. Em discussão, aparecer, para discutir, encerramos, encerra essa discussão, em votação, aparecer. Os deputados e deputadas, que a prova permaneça como se encontram. Suspense a reunião. Nós estamos aprovando a rejeição que foi aprovada pela emenda. Em discussão, aparecer, encerrado a discussão, em votação, aparecer. Os deputados e deputadas, que a prova permaneçam como se encontram. Aprovado, aparecer. Que foi rejeitado a emenda. E rejeitou a emenda. Isso mesmo. Presidente. Pode falar, meu amigo. Pode falar? Simplesmente, para reiterar aqui o nosso posicionamento, nós aprovamos o projeto 26.56, que justamente, o objetivo é defender os consumidores. Estamos juntos com vocês. E rejeitamos essa emenda. Porque, na verdade, essa matéria visa proteger os mais vulneráveis nessa relação. Porque, de um lado, nós temos os bancos, os poderosos, que já têm as maiores bancas de advogados do Brasil todo. E, de outro lado, nós temos a parte mais vulnerável nessa relação de consumo, que são os idosos, desprotegidos. Então, seria descabido aprovar essa emenda, porque, na verdade, nós temos que fazer a defesa dos consumidores, dos idosos. Que, muitas vezes, caem em verdadeiras armadilhas, caem no superendividamento, adoecem. E a gente não pode admitir uma questão como essa. Então, quero deixar aqui, parabéns a todos, por essa luta. Aqui, apoio unânime de todos os deputados, membros da comissão, contra esse abuso. E o projeto, como eu disse, repito, visa justamente defender os idosos mais vulneráveis contra os abusos dos bancos e financeiras na oferta de crédito consignado. O crédito consignado, que deveria servir de solução para o momento difícil dos consumidores, vira uma dor de cabeça com os abusos e práticas invasivas do banco. E o que vemos nessa emenda, presidente, é exatamente isso. Mais um abuso. O banco acredita um valor que o consumidor não pediu e ainda quer culpar o consumidor por isso. Dizendo, olha, consumidor, você vai ficar isento de encargos de algo que você não pediu, se você devolver o valor que não pediu em até 60 dias. Fazem errado e a obrigação de resolver cair no colo do consumidor. Um verdadeiro absurdo. Portanto, mantemos aqui sempre a nossa posição de defesa intransigente dos consumidores, contribuintes e, principalmente, dos idosos. Que a gente sabe que é um problema muito grave no país todo. Que são verdadeiros golpes e eles, infelizmente, são perseguidos nesse sentido e acabam assinando contratos, entrando em superendividamentos, adoecem. E é um verdadeiro absurdo. Portanto, estamos aqui fazendo a defesa de todos os idosos de Minas Gerais em relação a essa matéria. Parabéns ao sargento Rodrigues e a todos que nos acompanharam aqui nesse voto. É isso, presidente. Com a palavra, deputado Sador Eduardo Azevedo. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar todos os deputados, membros dessa comissão, que votaram a favor do povo. Realmente, como o deputado Elismar Prado sempre vem falando, essa comissão de defesa do consumidor voltou a ser uma comissão de defesa do consumidor. Atuar em favor do consumidor. Porque aqui não vai ter obra ir com o dono de empresa de ônibus, aqui não vai ter obra ir com o banco, sabe por quê? Porque o banco estava rodando aí o gabinete de deputados para poder tentar colocar essa emenda absurda, para poder prejudicar a população mais vulnerável, que são quem? Os idosos e os aposentados. Então, parabéns ao deputado Sargento Rodrigues pelo projeto original. A emenda foi rejeitada porque aqui quem paga o meu salário de todos esses demais parlamentares, quem mantém essa estrutura da casa aberta é o povo. E é incoerente e é errado nós votarmos contra o povo. Portanto, banco aqui não tem vez, grandes empresas aqui não tem vez, quem tem vez aqui é o povo. Parabéns comissão de defesa do consumidor, porque hoje vocês nos deixam cada vez mais orgulhosos de defender o povo e de dar voz a esse cidadão mais vulnerável. Tessa não, Banco Itaú, dinheiro que caiu na conta do contribuinte, já quando vocês vão forçando a venda, vai ser dele mesmo. Vocês não vão ficar querendo forçar a venda do aposentado, colocar dinheiro na conta da pessoa, sem que ela tenha pedido não. Porque aí depois, ele só vai saber da surpresa no próximo mês, quando chegar descontado. Vocês não vão abusar dos vulneráveis aqui não, porque nós vamos para cima de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, Eduardo Zé Vido. Parabéns, parabéns a Desmar Prado, parabéns a Manéa Crara, parabéns a Sargento Rodrigues. E mais uma vez, esta comissão mostrou para que veio para defender o consumidor, o contribuinte, o povo mineiro e aqui bancário e nem banqueiro. Tem vez não. Respeitamos, mas chega dos idosos ficar pagando juros abusivos, ficar aí sendo, infelizmente, enganado pela equipe de marketing do Itaú, do Bradesco, enfim, de todos os bancos, que a gente sabe como é doído um idoso que paga os seus remédios, que paga uma consulta e ainda paga esses juros absurdos. Então, fico muito orgulho de ter novos colegas como a Manéa Crara, como a Elismar, como o Eduardo, como todos aqui, com certeza, a gente, o Rodrigues. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Passo para a terceira fase da hora do dia, que compreende o vencimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Eu vou ter que passar. Ah, tá. Beleza, beleza. Requerimento em comissão de número 4.136, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a deputada e as deputadas que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103, terceiro do Ar, do Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Civil, a delegada LN, Serida da Silva, em Brosonjo, de pedido de providência para que seja requerida a apreensão dos passaportes dos sócios da empresa 1, 2, 3 milhas, com medida cautelar no curso de uma enquete policial em curso. Requerimento em comissão de número 4.132, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a deputada e a deputada que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103, do terceiro Ar, do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o pedido de providência para que se apure a possível prática de ilícito trabalhista contra empregados da empresa 1, 2, 3 milhas, bem como seja apreciada a possibilidade da criação de um canal de orientação de tais funcionários. Requerimento em comissão de número 4.128, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a deputada e a deputada que subscreve, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103, do terceiro e do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor jurídico da FEBABRAM, em São Paulo, pedindo informações para que a FEBABRAM informe seus pedidos de cancelamentos de compras realizadas pelos consumidores por meio do cartão de crédito junto a 1, 2, 3 milhas, sejam acatadas, com consequentemente cancelada em suas faturas. Requerimento em comissão de número 4.135, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, a deputada e os deputados que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103, do terceiro, do Regimento Interno, seja encaminhada à delegada Eliane Servida da Silva, da Polícia Civil de Belo Horizonte, pedindo informações sobre a inclusão ou não da empresa. K.L., como investigada no inquérito em curso envolvendo a empresa 1, 2, 3 milha, informando também qual a relação entre tais empresas. Requerimento em comissão de número 4.104, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, a deputada e os deputados que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do 4, com o artigo 233, do C.L., do Regimento Interno, seja encaminhada à juíza da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, o pedido de informações sobre a abrangência ou não dos produtos fora da linha Promô, no âmbito de recuperação judicial da sociedade 1, 2, 3 milha, devendo ser esclarecido pelo administrador judicial se tais produtos irão ou não fazer parte do plano de recuperação fiscal. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Queria agradecer muito a todos os novos deputados que fazem parte dessa comissão pela audiência pública que fizemos ontem, mais uma vez, a favor do povo mineiro e contra a empresa que deu calote, que foi orquestrada com muita malícia. Malícia, sim, que desde o ano passado foi avisada pelo Proconto de São Paulo, foi notificada e reafirmaram que iriam cumprir, mesmo os pacotes, sendo bem aquém do que estava rolando em todo o âmbito nacional. Então, não é de agora. Já vem desde o ano passado, se arrastando, empresa que investiu bilhões em publicidade, bilhões em marketing e que, infelizmente, deu prejuízo em bilhões, em 700 mil pessoas, e, infelizmente, mandou mil colaboradores, embora sem sequer eles ter o direito de receber o que é devido. Então, mais uma vez, atuamos, todas as autoridades presentes e tenho certeza que, através dessa comissão, dessa audiência pública, a vida desses sócios da 1, 2, 3 milhas não vão ficar em casa com um marajás. Vão se cutucar, vamos empenhar e vamos, mais uma vez, lutar a favor do nosso povo mineiro. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece para a gente todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada gravatura da ata e encerra os trabalhos. Deus seja louvado.